Hoje vai ter um eclipse, o eclipse já está acontecendo agora, aqui na Inglaterra. Agora já são umas 9h15, às 9h30 vai estar uma coisa completa, um eclipse completo quer dizer. Então eu vou ver se eu consigo gravar e tirar umas fotos legais hoje para vocês. Vamos ver o que vai dar. Eu não consegui tirar foto do eclipse, o Luiz conseguiu, porque o Luiz é um filho de Deus. Eu não consegui, então nós estamos aqui no MEDA e agora vamos fazer uma foto que vocês vão ver. Olha que legal lá atrás. O que é isso? É, então deu para vocês verem pela foto que não deu para eu tirar as fotos legais do eclipse. Mas é, é um fail. O eclipse de 2015 foi um fail, para mim pelo menos foi. Mesmo tendo sol, mas é. Nunca ia ser um eclipse coberto, a Lua nunca ia cobrir o Sol 100% aqui, onde eu estou. Mas mais para o Norte, perto da Escócia, ia ser o 100%. Ia ficar mesmo aquele aro em volta da Lua com o Sol. Então, o próximo eclipse que vai ter aqui agora, desce dessa porcentagem, ou então até mais, vai ser em 2026. Então, se ainda estiver aqui, eu faço um vídeo e eu vou estar mais preparado. Tchau, tchau. Tchau.